Graça e paz, um bom dia, que a alegria do Senhor esteja e permaneça sempre em nossos corações. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou com o meu primo aqui, ele está me ajudando a filmar, o Marcos. Já fizemos orações aqui nesse lugar maravilhoso, sem a presença de poluição, sem a presença de carro, sem nenhum barulho nos incomodando, só o silêncio da natureza, da obra e da criação de Deus. E se eu pudesse falar num versículo hoje para demonstrar a minha alegria, eu poderia falar Filipenses 4.4, onde o apóstolo Paulo fala para a igreja, dizendo o seguinte, regozijaivos no Senhor, mais uma vez eu digo para vocês, regozijaivos sempre no Senhor. A nossa alegria é ter a presença de Deus na nossa vida, a nossa alegria é poder compartilhar o amor de Deus uns com os outros. E hoje, eu e meu primo pudemos desfrutar de um momento de oração, de comunhão, e pudemos orar um pelo outro. E como não ficar alegre com um momento desse? Porque a gente tem passado por lutas, por problemas, você também passa por problemas e dificuldades. Todos nós passamos, às vezes, pelo mesmo problema, ou até, de repente, se a gente olhar por uma ótica, o problema de um é maior ou menor do que o outro. Fato é que todos nós, e no mundo inteiro, passamos por problemas. Mas Jesus disse para a gente o seguinte, tem de bom ânimo, e o ânimo do Senhor renova nossas forças. O Senhor se acampa ao redor dos que o louvam e que o temem. E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, e confiamos na boa mão do Senhor, oramos e quebrantamos o nosso coração na presença de Deus, o Senhor, Ele atende a nossa oração, Ele nos cura, nos trata, nos fortalece, e nos permite ter momentos de comunhão com os irmãos. Para quê? Para que a gente possa orar uns pelos outros. Uma diaconisa estava, agora, passando pelo momento de gripe, muito forte, e ela me pediu oração, é a diaconisa Ozeni, e eu tenho que orar por ela, não tem como. A gente quer ver a alegria de todos e a cura de todos. Eu quero que todos estejam bem, e eu sei também que muitos querem que eu também esteja bem. E é assim que a coisa tem que ser. No reino espiritual, no mundo espiritual, nós precisamos declarar para o Senhor Jesus, Senhor, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso de tratamento nessa área, eu preciso de libertação nessa área, e você pode fazer isso. Se nós confessamos os nossos pecados e abandonamos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. O Senhor é fiel à palavra dEle, e o que Ele fala na palavra dEle, Ele vai cumprir. Tudo tem sido cumprido na palavra de Deus. O Senhor prometeu que Jesus Cristo viria, Ele veio. O Senhor Jesus Cristo subiu e disse que nós não estaríamos só, teríamos a presença do Espírito Santo. E o poder que opera em nós nos permite curar através da oração, sermos canal de bênção para a vida do nosso irmão, e é por isso que nós temos que falar para os nossos irmãos, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é a minha fé. Eu compartilho com você, eu compartilho comigo, e nessa fé nós alcançamos a misericórdia, a cura e o tratamento de Deus. E para isso, eu quero te convidar, nesse momento, a você fechar os seus olhos, e a gente vai falar com Deus, e nós vamos clamar pela nossa vida, e o Senhor vai ministrar cura, libertação, milagre, porque Deus é fiel. E se for da vontade do Pai, o teu milagre chega agora em nome de Jesus, basta que você creia. Santo e onipotente Deus e glorioso Pai, te agradeço por esse momento de comunhão espiritual, tanto com o meu primo aqui presente, segurando, Senhor, esse celular, como os irmãos que estão do outro lado, Senhor, dessa tela de celular, de televisão, de computador, acompanhando essa oração. A comunhão, ela não tem limite. Uma ordem do Senhor, o seu Espírito, ele cura e se manifesta aonde for o desejo do teu coração. E nós buscamos isso, Senhor, nessa manhã, nesse momento. Libertação, cura, transformação, milagre, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Aba Pai, Paisinho querido, que tem cuidado de nós. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos, da minha vida, seja com os enfermos, Senhor, da Igreja Batista Jardim Guanabara, com a liderança, Senhor, com todos os propósitos da nossa igreja, que possamos, Senhor, ser mais que vencedores em Cristo Jesus, mas que, Senhor, seja o Senhor a edificar as nossas vidas e ministérios. Eu te peço por alguém que esteja agora, Senhor, enfermo, no leito, assim como alguns irmãos, Senhor, tem pedido, Senhor, oração por suas vidas, alguns missionários, alguns pastores, sempre fala assim, Pastor Evandro, leve-se de mim nas suas orações, e nós não esquecemos de ninguém. Eu consagro todos esses pedidos, em especial, diante do Senhor. e essa pessoa que está ouvindo a nossa voz, Senhor, do outro lado, Senhor, desse vídeo, que o Senhor possa manifestar a Tua graça, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor, segundo a vontade de Deus. Pai, nos dá a todos nós, Senhor, uma paz que excede todo o entendimento, a paz que só o Senhor pode dar. Manifesta, Senhor, na vida de cada um de nós, aquilo que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, individualmente, do nosso pecado, é a oração que você deve fazer, pedir perdão. Senhor, perdoa nossas falhas e erros, aumenta a nossa fé em Ti, livra-nos do mal, da tentação, e também do tentador. Tudo isso te pedimos, Senhor, humildemente, crendo que o Senhor já está operando maravilhas no nosso meio. Te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.